Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sextou novamente, mais um final de semana chegando. Em São Paulo, tá chuvoso. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós. Amém? Amém. Irmãos, por que que Daniel, um astral, né? Todos estão vendo aí essa repercussão. Ele faleceu, né? Ainda ninguém sabe realmente o que aconteceu. E ele era, segundo o ex-satanista, ele era, né? Mas, diz ele que se converteu, mas tinha muitas coisas ali. E por que que eu tô falando isso aqui referente ao... O que que tem a ver, Daniel, o astral com a CCB? E CCB e algumas outras denominações, você vai entender. Porque tem um ancião aí, galáctico, dos grandes, dos tocha dos galácticos, que ele era, tipo, mais ou menos um discípulo do Daniel Mastral. Ele já foi, ele mesmo testemunha o testemunho dele, que ele mexia com essas coisas também, antes de ser ancião, né? E lá ele via muitas coisas, magias, coisas que ele enfrentou. E aí teve um irmão da CCB que foi na casa desse ancião, e lá ele encontrou o livro do Daniel Mastral, que é o Filho do Fogo, um best-seller, um dos livros mais vendidos do Daniel Mastral, na casa desse depois de ser ancião, tá, gente? Tá? Então ele diz que ele mexia com essas coisas antes de se converter ao evangelho, né? Que ele mexia com essas magias negras antes de se converter ao evangelho. Mas teve um irmão que foi na casa de um ancião do Brás, que foi até o Fernando do Caminho de Damasco, que ia na casa dele muito, comentou num... Mas foi até na live que ele fez comigo. Eu ouvi ele comentando. E esse ancião tem um livro do Daniel Mastral, onde... Olha que você tem que perceber as coisas, tá, gente? Onde que... Como que pode? Se você é um servo de Deus, e você... Esse livro, gente... Então, mas aí eu vou trazer aqui... Então você coloca, você pensa aí o que eu quero dizer. O que você entende sobre isso? E você tem um livro de um satanista... Esse livro era quando ele era do... Ele era... Deixa eu ver aqui, monso. Era quando ele era satanista. O que que tá escrito aqui no livro? Daniel Mastral. Tá escrito no livro. É um dos livros mais vendidos. Tá escrito aqui, ó. Daniel Mastral, Isabela Mastral. Filho do Fogo. A Semente do Mal. Que ele contou esse livro na casa de um ancião galáctico. Aí que vocês idolatram, né? Eu sou um homem de Deus. Eu sou, Senhor. Tenha misericórdia. Mas aí uma coisa muito interessante que eu vou trazer na fala desse... Daniel, que foi encontrado essa semana aí. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele. Foi encontrado sem vida já, né? E aí, olha que interessante o que ele vai falar aqui nesse vídeo. E veja se não é a mesma mentalidade das pessoas da CCB e de outras igrejas onde prega a teoria, teologia da prosperidade, né? Olha só o que ele vai falar, gente. Vamos analisar aqui e ver se não é a mesma coisa. Ele vai dizer o que acontece no meio satanista e no meio dos muitos evangélicos de muitas igrejas do dia de hoje. Olha só aqui, ó. Que importante isso. O satanismo não se preocupa mais com a igreja. A igreja está contaminada. Na década de 80 e 90, infiltraram sim. Entraram nas igrejas e espalharam essas doutrinas. Quem entra para o satanismo hoje? Ou antes? Olha só. Nos anos 80 e 90, eles se infiltraram na igreja e eles não estão preocupados com as igrejas evangélicas. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Então eles entraram nos anos 80 e 90, eles entraram no meio da igreja e ele vai pregar. Uma pessoa quando vai para o satanismo que busca glórias e coisas materiais e riquezas e não é a mesma coisa da pessoa da CCB que vai dentro da CCB buscar para a sua vida. Não é o que eles falam? Eu recebi promessas lá dentro. Olha só, gente. Olha isso aqui, ó. O satanismo não se preocupa mais com a igreja. A igreja está contaminada. Na década de 80 e 90, infiltraram sim. Entraram nas igrejas e espalharam essas doutrinas. Quem entra para o satanismo hoje, ou antes, o que ele busca? Ele busca dinheiro, prestígio, status, fama. É isso que ele quer. Ele quer vitrine, ele quer poder. O que as pessoas hoje vão buscar na igreja? Vai nas igrejas neopentecostais. Vão lá porque eles querem a prosperidade. Nós vamos ter a campanha da profissão de ficar rico, vai ser próspero. Você vai ser curado, você vai ser famoso. É a mesma coisa. Ou seja, a Bíblia diz que em um determinado momento, isso já está no Novo Testamento, na Nova Aliança, que os demônios ou satanistas, né? Ou pessoas voltadas para o mal, iam entrar na igreja e iam espalhar dentro da igreja, que deveria ser um celeiro de amor, iam espalhar dentro da igreja a doutrina de demônio e doutrina humana. Olha só, gente. Então as pessoas vão para o satanismo buscando o quê? Riquezas, bens materiais, fama, ser famoso, ser conhecido. E ele diz assim, as mesmas coisas que as pessoas hoje buscam dentro das igrejas. E não é verdade, irmãos. E isso não é verdade. Olha só. Olha só, gente. Se não é verdade isso. Se é mesmo... As pessoas vendem, né? Que a gente vê muitos assim. As pessoas vendem a sua alma para o diabo e ele oferece riqueza, ouro, prata, tal. E hoje as pessoas não... Por que que não... Quando a gente fala mal da CCB, eles ficam com raiva. Porque eles falam assim, não, mas lá eu consegui... Deus me abençoou lá. Eu consegui carro, caça. Hoje eu tenho a minha empresa. Hoje eu sou empresário. Hoje eu tenho... Não é a mesma coisa, irmãos? Jesus falou que buscai primeiro o reino do céu, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Não a juntar tesouro na terra, onde a ferrugem... E o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Não que a gente... Isso não devemos ser próspero. É o nosso trabalho. Conforme o nosso trabalho, nossa dedicação, nós vamos crescer. Mas nosso coração não deve estar nisso. O que ele fala aqui é a pura verdade. Nas igrejas neopentecostais, vão lá porque eles querem a prosperidade. Nós vamos ter a campanha da profissão de ficar rico, vai ser próspero. Você vai ser curado, você vai ser famoso. É a mesma coisa. Ou seja, a Bíblia diz que em um determinado momento... Isso já está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Que os demônios, ou satanistas, ou pessoas voltadas para o mal, iam entrar na igreja, iam espalhar dentro da igreja, que deveria ser um celeiro de amor, iam espalhar dentro da igreja doutrina de demônio e doutrina humana. E eu vejo muita doutrina de demônio e doutrina humana também. Mas aquilo não foi Deus que fez. Não é Deus que estabeleceu aquilo, né? Foi o homem que criou aquilo. Ou o demônio criou aquilo, o potencial. Então está levando as pessoas para o mesmo buraco. Quer dizer, o objetivo das pessoas... Qual a diferença de um satanista e de um que se diz cristão que vai numa igreja em busca da prosperidade? É a mesma coisa. Meu Deus, irmãos. Olha só. É a mesma coisa o satanista que procura a prosperidade, os bens materiais dessa vida. O satanista e essas pessoas que vão dentro da igreja e querem ouvir profetada, benção, 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 benção. E às vezes não querem nem trabalhar, não querem nem estudar, não querem acordar cedo. Não se dedica, não valoriza o emprego que tem, o patrão que tem, a porta que se abriu. Chega tarde, falta. Quando chega lá faz corpo mole. Eles dizem que a mesma coisa que as pessoas buscam coisas fáceis no satanismo, estão buscando dentro da igreja. Olha só. Foi o homem que criou aquilo. O demônio criou aquilo, o potencial. Então está levando as pessoas para o mesmo buraco. Quer dizer, o objetivo das pessoas, qual a diferença de um satanista e de um que se diz cristão que vai numa igreja em busca da prosperidade? É a mesma coisa. Realmente, o que eles tinham de plano, na década de 80, década de 90, a igreja se pegar o discurso que tinha nos altares na década de 80, 90, para os dias de hoje, mudou. É completamente antagônico. Antes falava, vamos buscar uma vida de santidade, vamos buscar o amor, vamos estudar a Bíblia, vamos nos ajudar. Hoje não. Hoje é prosperidade, é um são disso, é um são daquilo. Hoje em dia, o satanismo não se preocupa mais com a igreja. A igreja já está contaminada. Na década de 80 e 90, infiltraram sim. Entraram nas igrejas, espalharam essas doutrinas. Então deu resultado o que eles queriam fazer. Essa era uma estratégia que quando tu estava lá, tu viu sendo combinado. Sim, foi sendo combinado. Vamos se infiltrar nas igrejas. Olha só, gente. Era combinado no meio satanista. Foi combinado deles infiltrar na igreja e mudar. Olha só, gente. E mudar a pregação. Ele diz ainda, 80 e 90, era diferente. A pregação ainda era diferente. Mas eles tinham um plano, o satanismo, de entrar dentro das igrejas e mudar a pregação. Para mudar o discurso. Era uma vida de leitura bíblica, de santidade, de amor. E hoje mudou para quê? Quando eu trago aqui a injustiça contra uma mulher, que ela foi abandonada pelo esposo, passando fome, e ele batia nela, humilhava ela, e ela ficou sem liberdade, ele ficou. Quando eu falo isso, ele se revolta contra quem? Contra o ancião que fez a injustiça? Contra o cara que fez isso com a mulher? Não. Ele se revolta contra a mulher que me contou a história, e contra a mim que expus a história. Porque eles querem defender. Olha o que eles conseguiram fazer. De vez em amar a Deus, amar ao próximo, as escrituras, eles conseguiram tirar do povo Deus, Jesus, do centro, e conseguiram implantar o nome da instituição, seus líderes no coração do povo. Gente, é forte isso aqui, hein? A igreja já está contaminada. Na década de 80 e 90, infiltraram sim. Entraram nas igrejas e espalharam essas doutrinas. Então deu resultado o que eles queriam fazer. Essa era uma estratégia que quando tu estava lá, tu viu sendo combinado. Sim, foi sendo combinado. Vamos se infiltrar nas igrejas para mudar o discurso. Mudou. Mas também muda de uma forma bem sutil, né? Sutil. É gradual. Então conseguiram isso. Mas, veja bem, a Bíblia já previa que isso ia acontecer. Jesus falou em Mateus, no capítulo 24, ele já disse que no final dos tempos o amor ia se esfriar. Ia faltar fé. As pessoas iam se trair mutuamente, entrar a doutrina de demônio na igreja, doutrina humana, já está previsto. Isso ia acontecer mesmo. Todo ano faz um ato profético no Brasil, do avivamento do Brasil. Avivamento é a igreja viver o que é Cristo. Sair dessa parte morta, morna, podre, e viver de verdade. Vamos viver o amor, vamos se unir mais, vamos se ajudar mais, vamos perdoar mais. A igreja que fala do perdão não perdoa, fala do amor não ama. Então fica uma coisa complicada. Aí é viver realmente o cristianismo. O avivamento. Todo ano tem. Mais de 10 anos tem avivamento do fogo. Esse ano vai. Porque agora o Brasil de Jesus não mudou nada. As coisas só pioram. Então o Apocalipse diz que as coisas vão piorar. Você não pode mudar o que está escrito. Vai piorar mesmo. Vai piorar. E a igreja tem que estar preparada para isso. Para o que vai vir para frente. As coisas vão piorar. Vão piorar muito mais. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iam se esfriar. Você vê o povo, o coração dos homens, e se diz ser crente. Nós somos desviados. Nós saímos da CCB. Mas daqueles que estão na CCB, você vê os vídeos deles, cheio de ódio, xingando, desejando mal. Vou orar por você, hein? Falando mal. Rindo da morte. Rindo da morte do próximo. Desejando mal para as pessoas. Xingando. Palavrões. Palavras feias. As pessoas que vivem dentro da CCB, que tem canais aqui. Palavras feias na bunda. Desejos maus. Xingamentos. Realmente eles conseguiram mudar o discurso da igreja? Deus não vai livrar você do deserto, mas ele te ajuda na travessia do deserto. Então, a igreja, ela vai arrebanhar mais pessoas para passarem por esse deserto juntos, né? Que a gente possa passar com mais serenidade. Vamos passar por dificuldades. O cristão não está isento de passar dificuldade. Eu passo, qualquer um passa. Colocar essa coisa triunfalista é utopia, né? Você vê lá, o pastor, não tem problema nenhum. Claro que tem. Olha o bastidor dele. Então, tem as fraquezas. Por isso, na minha literatura, eu faço questão de mostrar meus feitos e as minhas falhas também. Assim como a Bíblia mostra. Então, você viu aí, gente. Ele, um ex-satanista, dizendo que era um plano infiltrar-se nas igrejas, implantar, mudar o discurso de santidade, de amor, de leitura bíblica, de perdão, de paz, para um discurso de ganância, de egoísmo, onde uns querem ser melhor que o outro, maior que o outro, mais rico que o outro, eu tenho dinheiro, eu faço, eu tenho condição, eu posso, o outro não pode, eu posso pagar, eu tenho dinheiro. Ah, tia, eu compraria, eu fazia a casa da Josefa sozinha, mas não faz nada. Então, esse é o coração desses homens, no poder que tem, no poder que tem, do dinheiro. Querem, ah, Deus cumpriu a palavra, eu comprei minha casa, meu carro, eu comprei um terreno, eu montei meu negócio. É isso. Sendo que Jesus disse, apartai-vos de mim, que não vos conheço, vós que praticai iniquidade, que tive fome, não me deste comer, frio, não me vestiste, enfermo, não fosse me ver, doente, não fosse me visitar, sede, não me deste beber. Ele falou alguma mentira? Comenta aí, deixe seu like, se inscreva no canal. E diz, não é isso, hoje é cada um por si, Deus por todos. Por aumentar a iniquidade, o frieza, o amor de muitos, vão se esfriar. E está aí, provando. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E o coração da maioria está no quê? Nas coisas, nas promessas, nas benções. Ontem eu congreguei aqui, na Igreja Batista Central, eu vou estar lá, no final de semana, no domingo, se Deus preparar. Então, o cooperador lá, foi tirado do ministério, está sendo perseguido porque ele estava pregando o evangelho. Mas ele vai fazer uma live comigo. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí, qual a sua opinião. Tudo que ele falou aí, Daniel Massa, estava certo? E o genúncio está mais entre nós. Um grande abraço, fique com Deus. e aí,